Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal e hoje eu trago o passo a passo desse coelhinho aqui de crochê, super fofinho, que você pode usar para fazer brinco de crochê, chaveiro, apliques, fazer com várias linhas para você utilizar nos seus trabalhos de Páscoa, que já está chegando aí a Páscoa, né pessoal? Mas você pode também utilizar em qualquer tipo de trabalho de crochê ou artesanato, tá bom? Antes de começar, quero pedir para você já deixar o like no vídeo para ajudar o canal, se inscrever e compartilhar. Então, vamos lá pessoal, para o passo a passo? Estou utilizando aqui o barbante número 4 e você pode usar o barbante olhinho de sua preferência. Vou subir mais duas correntinhas, pois eu já conto esse nozinho do anel mágico como uma correntinha. Então, totalizando três correntinhas. Vou trabalhar aqui dentro do anel um total de dez pontos altos, contando com essas três correntinhas. Feito aqui os dez pontos altos, subo quatro correntinhas. E faço um ponto picô, pegando aqui nessas duas argolinhas. E trabalho aqui dentro do anel mais cinco pontos altos. Prontinho. Agora, vou puxar aqui um pouco o meu anel. Vamos fechar. E vou fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Agora, subo três correntinhas. Viro o trabalho. Laço meu fio. Venho aqui entre os dois pontos altos. E faço um ponto alto. Laço meu fio, venho no ponto alto à frente e faço um ponto alto. Laço novamente. Venho entre os pontos altos. Faço um ponto alto. E no ponto alto à frente, mais um ponto alto. Ficando desta maneira. Agora, subo dez correntinhas. Feito as dez correntinhas, introduzo aqui a agulha nessas duas alcinhas, busco uma laçada e faço um ponto baixíssimo. Subo mais dez correntinhas. Agora, insiro novamente no mesmo lugar que eu fiz o ponto baixíssimo, busco a laçada e faço outro ponto baixíssimo. Busco uma laçadinha, estico o meu fio e corto. Ficando assim. Olha só que fofinho. Agora, eu vou fazer os arremates. Vou colar uma pedrinha aqui pra formar o olho. E já mostro. Prontinho, pessoal. O resultado ficou assim, então. Eu colei aqui uma pedrinha vermelha. Você pode colar preta ou a cor que você quiser. Olha que gracinha. É um modelinho bem simples, super rápido. Mas eu acho muito lindinho, uma gracinha. E se você fizer esse modelinho aqui e postar no Instagram, pode marcar o canal lá que eu vou curtir a sua publicação, tá bom, pessoal? Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.